E olha gente, falo de segurança agora, câmeras de segurança flagraram furto na Praça da Sé, no centro histórico de Salvador. Um homem foi flagrado roubando o celular de uma turista. Ele fica observando a turista e em determinado momento chega, se aproxima, pega o celular e sai correndo. A fuga foi acompanhada pelas câmeras de segurança e após uma ação rápida do centro integrado de inteligência, este homem foi localizado na região da Barroquinha. O celular não foi recuperado porque ele jogou no caminho. O acusado foi encaminhado para Deltur, onde essa ocorrência foi registrada, que é a delegacia do turista.